para cirurgia. Explica às pessoas porquê que é a máquina, só para... Eu já estou habituada, mas explica tu para os saberem. Não, é porque já me perguntaram se eu andava a fumar alguma coisa. Ai, santo Deus, que ignorância, Rita. Então explica-lá o que é que é a máquina. Isto é um BIPAP, é um auxiliar respiratório. Eu, ano passado, estive mais em baixo emocionalmente e ele acaba por me dar uma autonomia, porque o meu diafragma deixou de se manifestar. Então, como eu fiquei muito em baixo emocionalmente por questões amorosas, agora para me recompor tenho um auxiliar... Ou seja, para tu poderes respirar bem, não é? Sim, sim, sim. Para não teres falta de oxigênio, tens esta máquina que ajuda. Exatamente. Bem, estava eu a dizer... É só para as pessoas perceberem porque é que estás a usar a máquina. Estava eu a dizer que, feitos os testes e os exames aqui em Portugal, apontava que, tudo apontava que o problema era um problema na anca. E é quando tu és operada a primeira vez. Muito nova. Pequenita, acho que é um ano ou um ano e pouco a primeira vez. Sim. Mas nessa cirurgia, eu sei que tu não te lembras, obviamente, mas aquilo que os teus pais te contam, ou a tua mãe te conta, nesta cirurgia deu para confirmar que tu tinhas um problema na anca? Era ali qualquer coisa na anca? Não, na lógica deles, sim. Porque, pelo que davam a entender, era que eu tinha uma anca mais subida que a outra, e então o objetivo era... Nivelar, tentar nivelar. Nivelá-las. Só que a questão é que, quanto mais operações fariam, mais desgastavam o fémur e a anca. Daí a marcha de pato. O que é que é a marcha de pato? Andavas assim... Era assim, um bocadinho canca subida, e dava uma marcha de pato. Só que a questão é que a minha mãe começou a perceber que, quanto mais eu andava, mais cansada ficava. E as dores na coluna eram imensas. Irríveis. Tanto que havia fases que eu tinha que dormir em cima da minha mãe, em pequenina, a noite toda. Para conseguir ter algum nível. Para conseguir dormir. Agora, quando tu me falas em nove cirurgias à anca, estas nove cirurgias aconteceram até que idade? Nove cirurgias é uma brutalidade. Até aos nove, dez anos. Então, basicamente, por ano fazias uma cirurgianca. Por aí. E ficava muito tempo hospitalizada. Para fazias a recuperação. Então, tu até aos teus dez anos, tu na verdade não tiveste infância, não é? Dentro do possível. Tinhas uma família maravilhosa, é preciso dizer. Um suporte familiar e amor que... Às piadas que eu estou bem fácil, já confirma, não é? Um suporte, em termos de amor, muito grande. Tiveste sempre que é uma sorte. Mas, crianças, convívio, barulho e confusão... É engraçada essa pergunta, Fátima, porque escrever este livro veio-me ajudar a exorcizar algumas coisas. E das coisas que foi mais difícil descrever foi exatamente essa parte. Mas por não teres tido... Como é que nós explicamos? Fátima tem filhos, ainda é pequenino. E como é que explica a uma criança de dois, três, cinco, seis anos, a mãe vai só ali e já volta. E só volta no dia seguinte. Mas por que a tua mãe não podia ficar contigo? Não pode ficar. Porque, por exemplo, em Alcoitão, nós somos internados e os pais não ficam lá durante a noite. Mesmo quando eles são muito pequeninos? Mas hoje ainda é assim? Hoje eu não sei. Mas na altura não, não dá. Portanto, tu passavas tempos infinitos no hospital por causa das cirurgias e ao fim do dia a tua mãe tinha que dizer adeus e voltar no dia seguinte. Eu já volto. Ela não dizia adeus. Ela dizia, a mãe vai só ali e já volta. E tu já sabias que o só ali era até o dia seguinte? Era. Mas depois há outra coisa que, obviamente, isto deve ser muito doloroso de lembrar, Rita. É, mas eu acho importante falar. Então, eu acho importante falar. Então, eu acho importante falar aqui.